Era já tarde, quando o fado conheci, Sem alarde, quis falar-me da saudade, Mas na verdade, para mim, falar de ti, O grande amor que perdi, era tarde, muito tarde, Pedi ao fado que me desse outro caminho, Ficasse-lhe com a saudade, que eu queria ficar sozinho, Ele respondeu, que o pedido era exclusivo, Porque o fado e a saudade andavam de braço dado, Era já tarde, quando o fado abandonei, E fui cobarde, tive medo da saudade, Com ansiedade, eu ainda procurei, Quando a saudade encontrei, era tarde, muito tarde, Pedi ao fado que me desse outro caminho, Ficasse-lhe com a saudade, que eu queria ficar sozinho, Ele respondeu, que o pedido era exclusivo, Porque o fado e a saudade andavam de braço dado, Ele respondeu, que o pedido era exclusivo, Porque o fado e a saudade andavam de braço dado, Porque o fado e a saudade andavam de braço dado,